Estamos de volta com o programa da comunidade. Vamos conversar sobre Sazon. Sazon, Natal com amor. Natal, época de festas e de boa comida. E com Sazon, tudo fica muito mais mágico e saboroso para sua família. Nesse período encantado, Sazon irá apresentar você e a sua casa. Basta enviar uma foto criativa com Sazon para você concorrer a prêmios incríveis. E mais, toda semana a melhor foto irá levar uma linda cesta recheada com produtos Ajinomoto. E no fim de dezembro, as três melhores fotos vão concorrer a prêmios. São eles, em primeiro lugar, uma TV LED 32 polegadas. Em segundo lugar, um jogo de jantar. Em terceiro lugar, um micro-ondas. A premiação será no dia 23 de dezembro, que vai cair uma sexta-feira. Lembrando que o prêmio de novembro vai ser junto com o de dezembro no dia 23. Mas todas as semanas de novembro e dezembro, vai ter cesta com produtos Ajinomoto. Sazon, pode variar, pode repetir. 11 horas e 15 minutos, 16 agora virou o relógio. Vai falar agora a foto, Ingrid, ou não? Depois tu tenta buscar, né? Já tem a foto da ganhadora. A gente só não está conseguindo manter contato com o celular. Parece que o celular está desligado. Liga o celular aí, porque a gente está querendo falar com você, ganhadora da cesta dessa semana, viu? Enquanto isso, você que tem do outro lado, pode ligar, 3307-3951, 3307-3952. Liga pra gente, pra poder dar o seu recado, fazer a sua denúncia, fazer a sua reclamação. Nosso WhatsApp também está conectado. Vai ter foto do WhatsApp hoje, Guinde. Espetinho. O Ivan teve um piriri. Ivan teve um problema na barriga. E está em casa, pra falar nisso, menina. A gente nem mandou beijo pro Ivan. O Ivan deve estar assistindo o programa agora. Eu acho que ele deve ter tomado um chá de casca de laranja, né? Que é pra barriga, pro bucho. E está dormindo, porque é piriri da fraqueza, viu? Piriri da fraqueza. Eu sei, porque eu já tive os meus. 11 horas e 16 minutos, você que tem do outro lado. Vamos falar de futebol? Vamos falar de esporte? A seleção brasileira goleou. Eu ia falar colecionou. Colecionou gols, né? Colecionou gols contra a Rússia. E a gente vai ver agora como é que foi essa super jogada com o Fred Rocha, que foi lá acompanhar direitinho e vai trazer pra gente informações aqui na tela. Solta aí, Fred! O público, mais uma vez, foi pequeno. Em campo, as italianas enfrentaram a Costa Rica. Ainda no primeiro tempo, Gabiadini deixou as europeias na frente. Depois, um lance ou outro de perigo e mais nada. No segundo tempo, a Itália fez mais dois gols. Primeiro com o Diamante, de primeira. Depois com o Mau, que fechou um cruzamento na segunda trave e fez o terceiro. Depois do fim do jogo, as italianas foram simpáticas com a torcida. A segunda partida da rodada dupla foi entre Rússia e Brasil. A torcida, apesar de pequena, estava animada. Também não é pra menos. As brasileiras são exas campeãs e buscam o heptacampeonato. O Brasil veio mais forte agora que esse torneio aí. E eu creio que eles vão trazer essa taça aí do torneio pra gente, né? Creio que o Brasil aí tá bem empenhado e vai vir com tudo pra bater nessas russas. Nós estamos aqui, ó. Brasil! Beijo! Empurradas pela goleada de 6 a 0 sobre a Costa Rica no último jogo, o Brasil, mais uma vez, foi bem. Nesta linda arrancada de Beatriz, o time Canarinho abriu o placar. Depois, Formiga quase marcou de bicicleta. Teve bola na trave. E não demorou para o Brasil ampliar. Debinha mergulhou para fazer o segundo. Mais tarde, já na segunda etapa, Bia de novo fez o terceiro. E depois, Debinha marcou o segundo dela na partida e o quarto do Brasil no jogo. Fiz os dois. Fico muito feliz por ter ajudado a equipe. E a gente já esperava isso da Rússia, né? Um time que não trouxe tanto risco ofensivamente. A gente já sabia que elas iam fechar bem atrás, que dificultar a nossa entrada. Mas soubemos aproveitar a oportunidade e sair os gols naturalmente. Hoje foi um dia bem feliz pra mim, por ter feito dois gols e ter dado as duas assistências para os gols. Então, acho que o trabalho tem sido bem feito e o resultado é esse. Mais uma goleada e a gente está no caminho certo, eu acredito. Agora, o Brasil está a dois empates do título da competição. Trabalhamos para que as coisas acontecessem. E aconteceu, graças a Deus. O empate nos favorece, a gente tem que jogar sim com o regulamento, mas sempre em busca da vitória. A próxima rodada da Copa vai ser na próxima quarta-feira. Os jogos serão mais uma vez na Arena da Amazônia. Tá aí, deu o recado. Épita campeã, já pensou? Que boçalidade, né? Quatro gols sobre a Rússia e fez bonito. Eu quero mandar um beijo muito especial para o goleiro lá de casa, o Robson. Tem o que meter o Robson nessa história, né? Se o João estiver assistindo o programa agora, vai reclamar. Porque o Robson, além de piloto, arquiteto, agora virou goleiro também. Chegou em casa todo quebrado. Todo quebrado, furaram 13 gols. Foi uma luta, viu? Não, ele estava tentando agarrar a bola, mas a bola passava por ele, não conseguia. Mas isso não aconteceu com... Tiara, não. Me recuso a dizer que ele era conhecido como Tiara. Não vou dizer isso aqui no nosso programa da comunidade. Mas o que importa é que o Petrúcio, viu? Fez ele de gato e sapato no domingo. O bichinho foi lá jogar, voltou todo moído usando salopas no joelho. Colocando gelo. Todo quebrado. Mas isso não aconteceu com o time do Brasil, que fez um golaço. Fez um super jogo. Fez bonito. E sempre... E como sempre, dá um show de bola em campo. Parabéns, meninas da seleção brasileira. Tem um jornal aí... Não, deixa pra lá. Não vou falar não, porque vai que é o nosso. Deixa pra lá. Não, graças a Deus. Não é nosso. Graças a Deus. 11 horas e 21 minutos. Depois a gente diz pra você que está aí do outro lado, tá? Vamos falar de quem não conseguiu jogar e nem... Passou o domingo todo aí estudando, fazendo prova. Foi o pessoal que estava tentando passar, ser aprovado no vestibular da UEA, na prova de conhecimentos gerais. Que era pra ter sido aplicada no dia 23 de outubro, mas foi transferida por causa de um apagão que deu na cidade. E olha, nem a chuva tirou o ânimo dos candidatos. Quem foi lá fazer esse acompanhamento aí, vê essa chegada e tudo. Não teve gente que se atrasou, problema aí, esse negócio de atraso e tal. Fred Rocha foi lá acompanhar a chegada e a realização da prova, junto com os candidatos e organizadores do vestibular da UEA. 11 horas e 21 minutos. Vamos ver aqui na tela. Alguns candidatos chegaram mais cedo, como essas duas amigas. Alexandra tentou o curso de Engenharia Eletrônica. Comecei a fazer o curso técnico, aí o curso técnico me permitiu a fazer isso, abriu minha... acho que um sonho pra mim, entendeu? Pra que eu possa me formar e ser uma engenheira. Já a Ângela quer ser enfermeira e seguir os passos da tia. Eu assistia também alguns programas na TV que falava sobre as áreas biológicas. É uma coisa muito gratificante você ajudar as pessoas com isso. As duas estudaram cerca de dois anos para chegar até aqui. Outros candidatos também estudaram bastante, mas se atrasaram e perderam a prova. Vou tentar numa próxima vez, quem sabe eu consiga, né? Perdi o ônibus. Vou vir de mototáque? Vim de mototáque. Você ia tentar pra quê? Qual o curso? Pra nível português. E agora? Pra próxima? É, é o jeito. A prova de conhecimentos gerais do vestibular da OEA deveria ter sido realizada no dia 23 de outubro, mas devido a um apagão, foi transferida para este domingo. Não houve dificuldade do ponto de vista técnico. Houve um prazo exíguo para que nós pudéssemos cumprir o estabelecido no cronograma. Graças a Deus, tudo tranquilo, tudo acontento. Ao todo, quase 44 mil alunos se inscreveram. São 1.950 vagas em 30 cursos. Segundo a OEA, 39,2% dos candidatos não compareceram às provas aqui na capital. E no interior, o percentual de abstenção foi de 38%. As provas foram realizadas em todo o estado. O gabarito está disponível no site da OEA desde ontem. O resultado com a lista dos aprovados vai ser divulgado no dia 20 de dezembro. Vale ressaltar que o resultado da prova de conhecimentos específicos aplicada no dia 24 de outubro está mantido. Gente, chegar atrasado num dia de prova é uma tristeza. Ainda mais, ainda pior para quem estudou e se dedicou às vezes um ou dois anos, como nós vimos aí agora há pouco os candidatos. Então, nesse dia, um dia em que você está ali lutando pelo seu futuro, porque fazer vestibular é o futuro, a tua vida lá na frente, que você está planejando e organizando aqui. Tem que contar com tudo. Tem que contar até com greve de ônibus. Mas não pode chegar atrasado numa hora dessa. Então, que sirva de lição para os retardatários, para o pessoal que chegou atrasado, economiza um dinheirinho, né, durante o ano, para pagar um mototáxi já certo e tudo, para chegar com antecedência. Porque estudar aqui só para um vestibular, estudar aqui só, né, estudar muito para um vestibular e perder, porque chegou atrasado, é um desperdício de um ano inteiro. Na minha época, lá para 97, né, quando a gente fazia vestibular, só tinha um vestibular, eram dois vestibulares por ano, se eu não me engano. Era em junho, em julho. E era vestibular da UFAM ou vestibular da antiga, da então UTAM e o EA veio depois, né. Então, a gente só tinha essa oportunidade por ano. Hoje tem CIS, tem processo seletivo, tem o vestibular, tem não sei o quê, tem isso, tem aquilo. É uma série de oportunidades, então não dá para ficar de fora, não. São 11 horas e 25 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da... Olha aí a pobre da senhora, meu Deus do céu, a pobre da moça aí, olha. Chegou atrasada, perdeu a prova e foi uma tristeza, um desespero geral, né. Levou na esportiva ali, levou na brincadeira, mas e se fosse o dia em que ela ia ser aprovada? Como é que ia ficar? Né? Tudo isso a gente tem que contar. Diz aí para mim, Guinti, o que que tem? Você que está aí do outro lado pode ligar 3307-3951-3307. Olha, ô Ricardinho, tu que está assistindo o programa, está vendo o que o Gisele está fazendo com o teu, com o teu, com o teu mesa de áudio, né. Você está vendo aí. Eu ia ali fazer uma coisa, mas vou voltar para fazer outra, porque a Ingrid acabou de me dizer que não era o que eu ia fazer, é outra coisa. Então presta atenção, Ricardinho, porque quando tu chegar aqui, sabe Deus quando, quando cicatrizar os pontos, né, vai estar mó bagunça aqui, hein. Vamos lá? Pessoal, o ano está acabando. 2017 está vindo aí e é hora de fazer planos para o novo ano. Mas que tal dessa vez fazer planos que você vai conseguir realizar? Como comprar uma Honda nova. Isso mesmo, com o consórcio Honda, você vai conseguir realizar o sonho de ter uma moto nova. Com ele, as parcelas cabem no seu bolso e você realiza a compra ou a troca de uma forma programada. Já são mais de 5 milhões de motos entregues. E o melhor de tudo, você não paga juros. É o jeito mais fácil de realizar esse seu plano. Quer uma Honda Pop 110i? Essa está com parcelas mensais a partir de R$ 104,00 sem juros. Presta atenção. Sem juros, papito. Seu plano é uma Honda CG 125i. Fã, escuta só. Com parcelas mensais a partir de R$ 131,00 sem juros, você pode comprar uma. É, é isso aí. Não perca tempo. Vá agora mesmo a uma concessionária Honda, faça o seu consórcio e comece o ano realizando o seu plano. Não dorme no ponto não, hein? 11 horas e 27 minutos. Liga pra gente. 3307-3951. 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você que está aí do outro lado. O nosso Organizer Miriam agora é o Alisson Mota. Antigamente o nosso Organizer Miriam era o José Majozinho. Um grande beijo pra você, mas agora é o Alisson Mota o nosso Organizer Miriam. Não me pergunte o que é o Organizer Miriam. Sei nem se existe isso de verdade, né? Só sei que eu inventei esse cargo, que é o cargo da pessoa, que é um cargo extremamente importante. Uma função sem a qual não aconteceria o programa. Então, é isso aí. 99153-7959. Você que quer beijo, também manda beijo. Não tem problema nenhum, não. Nosso WhatsApp é pra você. O que é, garoto? Tá aí. O que ele está fazendo aí? Vai lá pegar um babyliss pra enrolar meu cabelo. Porque ele está escorrido. Está todo escorrido. Tem telespectador na linha? 11 horas e 28 minutos. Você que está aí do outro lado tem telespectador na linha do programa da comunidade. Querendo conversar com a gente aqui. Deve ser pra fazer denúncia. A Guinde não me disse ainda. Guinde, é pra fazer denúncia? Eu posso fazer denúncia contra o Luan Momé? Posso. Luan Momé está todo equipado ao nosso cabeleireiro. Presta atenção, viu? Está todo equipado. Está dando show aqui. Enquanto a gente atualiza aí, tenta conversar com o pessoal que está ligando pra gente. Com o telespectador na linha do programa da comunidade. Vamos saber como é que estão as compras de Natal? 13º vai cair na conta. Servidor público. O pessoal aí, o governador já disse que os funcionários públicos estaduais vão receber no dia 14, outros no dia 15. Tem uma tabela progressiva lá. E vai dar uma movimentada no comércio, viu? E é extremamente... É, vai dar uma movimentada no comércio. Os consumidores reclamam só da falta de estacionamento. Não é nem da falta de dinheiro pra comprar, não. É da falta de estacionamento. A Priscila Gama fez essa matéria e vai trazer pra gente os detalhes aqui na tela do programa. E é para os últimos preparativos das festas. Total. E também já fazendo pro Ano Novo, né? Também, né? Nesta área comercial da Zona Leste, é tanta gente que nas ruas o espaço é disputado entre pedestres e veículos. Aqui tem de tudo. Produtos para ceia, decoração, roupas e calçados. Os comerciantes comemoram o aumento nas vendas e no fluxo de pessoas. Ficamos aberto até as 19 horas. E o movimento tá em alta, tá forte. É o tempo todo assim, movimentada a loja. Adriana chegou cedo para pesquisar os preços, porque este ano só vai comprar o que vestir. As coisas, os preços subiram bastante. E o máximo é economizar, né? Porque temos que economizar, porque temos que pensar, né? É o mês próximo, né? Que vem. Aqui no centro de Manaus, o movimento também é grande. Como sempre, a cena se repete. Calçadas apertadas, fila na hora de pagar, principalmente quando as plaquinhas de promoção estão estampadas nas lojas. Muita fila, muita gente, tá ótimo os preços também, tá muito em conta. Chegou nem a véspera do Natal, não tá próximo, mas o movimento... Já tá desse jeito. Já tá desse jeito. Fica até difícil a gente andar com criança no caso. Apesar disso, Camila e a irmã Crícia não abriram mão de ir ao centro. Hoje mesmo, garantiram os presentes da família. Vixei muito, chorei muito, porque se não chorar, tem que levar pra todo mundo, senão não dá. Além da muvuca de consumidores por todo lado, um outro problema típico do período foi a dificuldade para estacionar. Na Avenida 7 de Setembro, por exemplo, não há estacionamento rotativo. Mesmo com as 120 vagas liberadas pelo Manaus Trans, teve motorista reclamando. Sem onde deixar o carro, Dona Socorro não teve outra saída. Ficou dentro do veículo esperando. Ou vem com alguém pra deixar a gente ir embora e passar depois, ou então tá muito difícil, não consegue parar. De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, o movimento foi impulsionado pelo pagamento do 13º dos Trabalhadores, que deve injetar 2 bilhões de reais na economia do Estado. 2 bilhões de reais. Esse Papai Noel, é o que eu gostei desse Papai Noel. Menina, que Papai Noel é esse, gente? Papai Noel bailarino. Gente, o Ricardinho, quando caiu da escada, fez isso. Fez um espacato. Espacato ainda existe, meu Deus do céu. Uma coisa assim, né? E aí... Se quebrou todo. Pra não dizer se rasgou todo. Se quebrou todo. Gente, olha só. Nesse momento em que a gente vive uma crise, o ano tá acabando e parece que a coisa tá piorando, sei lá o que tá acontecendo. A gente noticia numa semana que a cesta básica deu uma recuada de 4%, deu uma diminuída no preço, no valor total, mas em compensação, alguns itens que são indispensáveis, como o feijão, continuam caríssimos. E ao mesmo tempo que a gente acha gasolina por 13,19 num domingo, na semana seguinte já tá 3,99. Quer dizer, tá muito confuso ainda a nossa economia, tá muito confusa, tá muito complicada, mas a gente espera que ela, em 2017, dê uma melhorada substancialmente. Vamos contar com isso, vamos torcer, mas principalmente, não podemos demitir. Nesse momento é o que todo mundo diz, a Câmara de Dirigentes e Logistas vem através do representante, dizendo que se demitir é pior, porque o poder aquisitivo das pessoas cai e as compras diminuem, o comércio fica no prejuízo, é uma loucura danada. Então as empresas precisam tentar fazer economia dando uma enxugada de um lado, dando uma apertada do outro, puxando ali, a conta de luz, tá quanto? Faz um dia na semana em que não vai ter o serviço ou meio expediente, pra dar uma diminuída nessas contas de consumo que levam muito do dinheiro do faturamento no fim do mês, né? Mas o que importa é que nessa época de Natal, muita gente vai conseguir, vai conseguir aí pagar muitas contas, vai conseguir regularizar o seu crédito no comércio, vai tirar seu nome do SPC com o dinheiro do 13º, então vai conseguir fazer aí grandes coisas com esse dinheiro que sempre é muito bem-vindo no fim do ano, né? Agora é muito importante que as pessoas não façam mais conta, tentem dar uma segurada, claro que comida ninguém vai abrir mão, a conta de energia não tem jeito, tem que pagar, o consumo de água em casa também tem que tentar dar uma economizada, tentar dar uma diminuída, porque no fim das contas, essas contas de consumo são as que levam a maior parte do dinheiro no fim do mês, então é extremamente importante que nós tentemos de alguma forma fazer economia, lá em casa, por exemplo, não é diferente, a gente tenta sempre fazer economia, em todo mundo, a crise veio pra todo mundo, morou no Brasil, tá em crise, não tem pra onde correr não. E aí a gente vai trazer também pra você aí, como é que tá o movimento nas livrarias do centro da cidade, porque tá acabando o ano e os pais já estão tentando buscar livros mais baratos, e teve gente que deve gastar pelo menos nesse período 5 mil reais, é verdade, viu gente? Não é mentira não, vai gastar pelo menos 5 mil reais com essas compras de fim de ano, que é já preparando o ano escolar dos filhos, tem gente que tem mais de um filho, é uma despesa danada, só me lembro do meu querido Nobre que tá viajando, Helena Nobre, Márcia Nobre, que gastam um dinheirão com os filhos pra poder ter os livros na época que tem que ter lá pra estudar. Vamos ver como é que tá a reportagem aí, quem foi que fez essa matéria aí, Ingrid? A Ingrid tá desesperada ali, resolvendo o próprio... Quem foi? O Juscelio foi que fez o material, vamos lá acompanhar aqui como é que foi esse fim de semana, e principalmente essa movimentação nas livrarias, já em preparação ao ano letivo de 2017. Solta pra mim. A missão da Fabiola hoje foi garantir os livros da Luísa para o ano que vem, mas apesar de pesquisar, a administradora diz que sentiu no bolso. Só de livro didático mesmo vai dar mais de mil, uns 1.200 que eu já pesquisei. Ainda tem a parte da papelaria, fora o material, mochila, estojo. O ano letivo mal acabou e os pais já estão correndo para as livrarias. A tática aqui é pesquisar antes de comprar, porque alguns livros já estão com os preços bem salgados. A média de preços vai de 100 a 300 reais cada. E essa é a época em que os pais aproveitam para pesquisar mesmo os preços dos livros. E além de tentar encontrar o melhor preço, tem outra coisa que lá no fim da compra vai valer a pena. A economia. Então é importante fazer esse levantamento pelo fato de ver se está acessível para a gente. Nessa livraria, no centro da capital, os preços dos livros essenciais, como português, matemática, gramática, inglês, chegam a 180 reais. Só esse, de caligrafia para o ensino infantil, por exemplo, custa 82 reais. E quem tem filho em colégio particular, os custos vão ser maiores. Essa advogada tem dois filhos e os livros deles vão custar 5 mil reais. Espera até o final do mês, concluir a minha pesquisa em mais uma outra livraria no centro e ver o que está mais em conta, porque realmente está pesado. É bom os pais que ainda não compraram os livros ficarem atentos. E como a advogada fez, a pesquisa antes da compra ainda continua sendo a melhor dica. No mínimo de duas a três livrarias e depois, no final do mês, fazer uma planilha. Colocar livraria A, X, livraria B, Y e no início de janeiro começar a efetuar isso. Aí, o Cris Loureiro, que também é pai de duas em casa, né, Danizinha? Ô, minha filha, está aqui me dizendo que a advogada é 5 mil reais porque são dois filhos. Aí eu me lembro da dona Hermínia que fica o tempo todo dizendo, a gente que é mãe, aí o Cris agora dizendo, a gente que é pai de duas, né, Cris? Cris, quando for, quando elas estiverem maiores, aí é que vai ser ruim mesmo, porque agora vocês ainda estão conseguindo segurar a onda. Quando elas estiverem maiores, elas vão querer a caneta da Hello Kitty, o estojinho lá da Minnie, a mochila das princesas. Ela já escolhe as mochilas das princesas? Uma que é a mochila da Frozen, a outra da bailarina e a lancheira tem que combinar. Estou mentindo? É verdade, verdadeira. Está vendo só? Porque a Frozen está na moda, é caríssima e quem já disse isso foi a Ingrid, porque tem uma sobrinha que também fica pedindo, tia, eu quero a mochila da Frozen. Ah, diz aí, Guinde. Diz aí, Guinde. Guinde ficou no mais absoluto silêncio. Agora tem a Baby Alive. O que é a Baby Alive? É a minha baby, a tal da Baby Alive. Puxa na internet a Baby Alive, que eu quero ver no próximo bloco aí, que a gente vai já para o intervalo. Mas eu quero ver quem é essa Baby Alive. São 11 horas e 30... Diz que é 300 reais, é igual a calçadinha daquela piada lá. É mais de 300 reais. 11 horas e 38 minutos. O que importa é que você vai pagar um preço módico por este bolo delícia da Vovó Tereza. O bolo de limão é o bolo Hulk, é o meu bolo predileto. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, pode levar esse bolo para casa. É só ligar para o 3307-3950. O telefone é 3307-3950. Presta atenção aí, viu? Não adianta eu ligar para o WhatsApp, mandar mensagem para o WhatsApp ou para os outros números. O bolo da Vovó Tereza fica no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. Você vai ligar para falar com o seu Salustiano e com a Dona Verônica, que é a filha dele, que são as pessoas que têm as mãos de fada no bolo da Vovó Tereza para fazer bolos deliciosos. Com essa imagem desse bolo de limão delícia, a gente vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí, não! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto